Vem, vem, vem pra banda mole Vem, meu bem, pro bole, bole Vem, vem, vem pra banda mole Vem, meu bem, pro bole, bole No bloco do sujo, no samba, no prevo e no pagode Você pode vir de saia justa, com vestido de baronesa Turmas, paiteis, cita liga! De maior azul turquesa Só não vale ficar parada, feito colombina Alegria vai a noite inteira Só não vale ficar parada com a dona Pureza, folia, espantar, tristeza Vem, vem, vem pra banda mole Vem, meu bem, pro bole, bole Vem, vem, vem pra banda mole Vem, meu bem, pro bole, bole No bloco do sujo, no samba, no prevo e no pagode Você pode vir de saia justa, com vestido de baronesa O Zé vai de drag queen O Zé vai de drag queen, o Tião de matromen Você pode vir de baixo, que o Robin vai também Só não vale ficar parada, feito colombina Alegria vai a noite inteira Só não vale ficar parada com a dona Pureza, folia, espantar, tristeza Alegria vai a noite inteira